Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, uma produção da Rádio da Assembleia Legislativa que traz o resumo da semana no Parlamento de Santa Catarina. Agora esse texto deve continuar tramitando e deve ir para análise da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Ensino remoto. Ensino remoto, perdão gente. Bom João, nessa proposta... Pelo Instagram a gente costuma ter uma live aí semanal que também traz alguns detalhes e a gente sempre tem os stories aí com a participação de alguns colegas dando o destaque do dia e também convidando a pessoa. É muito fácil, é só arrastar e conferir pelo YouTube. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. E esse foi o Redação Final, um podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.